O que me deixa soltar o violão, solto bem cabiveiro, o vento sobrou, mas por aqui não te inspira de mim. Rico como o vale, pobre como o pobre, todos comem, comem-se pelos esforços, comem-se pelas salas. As cobras se bilam-se, irmãs inoculam a perder, se vendem-se os gilhos anel e batem-ver, tela para o serpente. Escuta o sinal, estás a recebê-lo, da sua escuta mais quente que chave ao sol no poder, o método e da cola no escuro de velhos. Troca a fita, depois a pita lá para 2020. Sim, 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 sim. A ver as preces temos sim, a ver, que existe incrível sim. Cobrimos a terra, só terra, vão-te imolidos. Calga-brança, lembra-salta, torta-pista, é só uma costa. Salga-nalga, molha-a-feira, sistema arremeta das costas. Costas? Sistema arremeta das costas. Costas? Sistema arremeta das costas. Costas, costas, gostos-me-do-sas. Não, não gosto. Tá tudo bem, tá tudo fixe. Eu tenho fraude, eles comem tudo. Euってる mulisse, porque tu lixas, nós quem faz beste, a barraca de trinta mesmo. Eu te revela, é bem, os tá tudo fixe, está tudo choque! Tá tudo bem, tá tudo fixe. Eu tenho fraude, eles comem tudo. Eu tenho lis, que o que tu lixas, mas quem faz beste, a barraca de trinta mesmo. Eu revei-os, tá tudo fixe. Tá tudo fixe? Pra quê? Tá tudo fixe, será? Tá fixe? Tá fixe ou não tá fixe? Yeah! Yeah! Vê que é nada! Ha! E as vezes chica a frustração e quando Quando isso acontece Acabou fora eu mando Eu mando todos os três senta fora, mano Tudo o que eu tenho Me meto enquanto canto Há que eu fiz pra te dar de um golpe numa série A minha vida é só os parques E eu sou o Gary Kelly, naquele leia que os que me der dolo Eu estou partindo nada sem saber o ponto Indicativo num mapa que eu digo Não tenho os olhos a dedo Não tenho a roda de ver Tenho as coisas a mais toro No caso dos turquês Liberta a ira no álbum Neste tipo de tormento Se cresce até como os papel 2-0-1 Volte sempre Vou-te pra casa, vou voltar sem saber o porquê Essa revolta existe À frente do PC Mãe, tudo cá tô fora Tudo cá pra fora É esse tudo que eu mando Eu estou a libertar agora 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 Quem tem aquele a ver Na zona sensacional Yeah Está tudo ótimo Está tudo bem Está tudo fixe Tem no volta Eles comem tudo Eu te licço Tu que te lixas Nós gику nexo intelligence Ao dizer que a juventa mesmo Aí vai mesmo Eles está tudo fixe Está tudo ótimo Está tudo bem Está tudo fixe Tem novos Que homem tudo Não consigo Tu te lixas Nós goringes Feliz Ao dizer que tem filho Para a juventa mesmo Arriba them nósonders Budo, fiche. Fiche.